O Tutu, segunda coluna, Léo Dias, a Vanessa Camargo e o Dolabella, eles que, né, namoraram, acho que quase que o dado tirou a virgindade da Vanessa. É, foi no 2,6. É, foi quase. Mas não tirou, não? Eu acho que foi no Mackenzie que ela perdeu a virgindade. Será? Eu acho que foi. Eu acho que eu lembro que teve um amigo meu que falou. É nada. É. E aí, ó... Que babada é essa? Parece que eles irão noivar antes dela entrar para o BBB. É certo que ela vai entrar? Ah, eu acho que tá tudo muito esquematizado. O Léo Dias tá gravando isso há um bom tempo, né? Porque ela fez uma live falando, ó, gente, eu não ia mentir pra vocês. Não vou de jeito nenhum. Tem show marcado, tem não sei o que marcado. Impossível eu ir pro BBB. Já rolou, sim, uma ideia, mas há um tempo. Agora eu não vou, não vou, não vou, não vou. Eu vi essa live também. Mas eu acho que a possibilidade dela aí é grande, sim. Ela é um nome muito forte. Ela tá modificando a imagem dela, retomando muito a carreira dela por conta do Boaz ali, que barrava, dizia que barrava muito, existe essa história toda. E aí, ela comemorou o aniversário do filho, que é em janeiro, antecipou pra agora. Sim. Né, teve toda essa situação agora. Então tem todas essas historinhas que tá... É, e isso aconteceu. Os vídeos do aniversário foram publicados, divulgados, ela cantando, comemoração, bolo, festa. E o menino fez aniversário em janeiro. Sim. Por que que você vai adiantar? O que que impede você de fazer? Tem gato aí, né? É, então eu acredito. Mas por que que a pessoa vai pras redes sociais falar que não vai? Fique quieta. Mas é, a Nayara Azevedo, foi a Nayara Azevedo, ela também chegou a desmentir. Ela fez o mesmo vídeo, ela fez o vídeo. Gente, eu tô aqui em show, não sei o quê, é mentira, não vou pra BBB. E tava lá, linda, chegando no BBB. Tiago Abravanel também mentiu, mas ele podia ser bom, né? Ele podia realmente não ter entrado. É, seria melhor. Mas esse caso também foi uma mentira, ele entrou. Então assim, é protocolo. A galera vai mentir, o Boninho pede pra mandar falar e tem que falar, senão fica feio também. Mas pra que a mulher tem dinheiro pra arrebentar, meu? É, eu acho que Vanessa no BBB é algo muito interessante de se ver. O que eu espero é que ela fale tudo sobre a família. Sim! É, porque Tiago Abravanel falou do vô e foi ótimo. Sim! Então assim, precisamos dela contando tudo. Zilou, quero saber de Zilou. E vai ser um reality à parte. Eu nem tenho mais interesse em Zezé. Zezé é muito previsível, agora Zilou. É uma caixa de Pandora. Uma caixinha de Pandora, Zilou. Você não sabe o que vai sair dali. E ela entrega, viu? Entrega. É, Zilou fala. É, Zilou fala.